E aí pessoal segundo vídeo do dia hoje vai ter bastante que não adianta tem que mostrar né não é à toa que eu vim pra cá então o pessoal aqui fronteira com o laos é e aqui é uma coisa que eu sempre sonhei um sonho da minha vida cara o rio mecongue aos que não sabem o rio mecongue ele é um dos maiores que da região da indochina vem lá do tibé do himalaia percorre enorme caminho mas foi um dos rios que onde teve muita 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 guerra tá na guerra do vietnã ele passa ele vai lá para baixo então assim essa região é uma região também é onde teve na guerra na segunda guerra muitas batalhas dos vietnã mitas contra os franceses aqui foi contra a França não não contra os americanos mas que nós iremos ver mais lá baixo mas é isso aí né tá aí ó e do lado de lá é a fronteira do laos tá lá de lá é a fronteira do laos aprecie mas vê a diferença né aqui é um lado a tudo asfalto sinalizado tudo bonitinho lado de lá tudo rípeo é vocês vão ver é o que é dito é o seguinte que no laos que a que é o país mais pobre mas compensação o coração deles é muito maior é isso que eu espero espero para nós espero para vocês tá bom beijão